E o episódio piloto da nova produção BL tailandesa tá chegando, hein? Vem comigo pra saber um pouquinho mais sobre a produção e também sobre questões do piloto. Se você adora histórias que misturam aí romance e tensão, prepare-se pra se apaixonar com essa nova produção BL que chega aí pela WeTV. Essa série começa aí com o seu episódio piloto que terá sua estreia no dia 21 de novembro. Já marca aí na sua agendinha dia 21 de novembro pra o piloto dessa produção, certo? Esse BL tem aí no seu elenco os atores Nice e Gunn e traz aí um boxeador de coração frio que de repente cruza o caminho de um recém-formado cheio de sonhos. A conexão entre eles promete ali ser tão intensa quanto os desafios que eles irão enfrentar no decorrer da produção, tanto no ringue quanto também nos seus corações. Essa produção ainda não possui uma data de estreia definida pela produtora, mas já deixa aí reservado um espacinho no seu coração porque esse BL tá chegando com tudo pra dar um nocaute aí no seu coração. Então, marca aí o dia 21 de novembro pra o piloto, pra gente medir aí um pouquinho a temperatura do que vem nessa produção. E se você gostou dessa notícia, gosta aí de BLs esportivos, né, que tem boxe, que tem ali uma lutinha, deixa aqui o seu comentário, deixa seu like e se você é novo por aqui, inscreva-se e ativa o sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E aí